Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal NP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário e vou falar pra vocês nesse vídeo sobre a carambola. E olha só, começamos 2019 com mais de 20 mil inscritos. Vamos chegar a 50 mil até o final do ano? Essa é a meta do canal NP Dog pra 2019. 50 mil inscritos até o final do ano e eu conto com você. Sabe aquele seu amigo que assiste os vídeos e ainda não se inscreveu? Pega no pé dele, vai, fala pra ele se inscrever. Será que pode dar carambola para os cães? Já se sabe que pessoas que têm problema nos rins não podem comer carambola. E um estudo já viu que duas pessoas que comeram carambolas em grande quantidade desenvolveram doença renal aguda. Ah, pessoas que têm problemas renais quando comem carambola podem ter até mesmo convulsões. Então, se você conhece alguém que tem problema nos rins, diga a essa pessoa que ela nunca coma carambola. E se você é saudável com relação aos rins, não exagere comendo muitas carambolas, você pode ter um sério problema. Agora, a carambola é extremamente tóxica para os cães. Extremamente tóxica para os cães. Eu vou repetir. É extremamente tóxica para os cães. Apenas a metade de uma carambola pode causar um grave problema renal no seu cachorro. Isso se deve à presença de sais de oxalato ali na carambola. Esses sais de oxalato podem destruir a maquinaria do rim. A maquinaria do rim se chama glomérulo. E quais são os sintomas de intoxicação por carambola? Sangue na urina, dor abdominal, o animal passa a beber água exageradamente e também a urinar muito. E como a carambola possui uma neurotoxina, os cães podem ter convulsões também, assim como as pessoas. E existe uma variação com relação aos sintomas. Existem alguns pacientes, digamos assim, que são de maior risco. Cachorros machos de raças pequenas, cachorros castrados, cachorros que não se exercitam muito. São exemplos de categorias de animais que podem ter uma maior sensibilidade à carambola e sofrer uma crise muito maior do que outros cães. É por isso que eu já falei em um milhão de vídeos sobre a castração, que não é legal você castrar o seu cachorro se ele for saudável. Castração apenas se o animal tiver um problema no testículo, um problema no ovário, um problema no útero. Mas enfim, assista esses vídeos que estão aparecendo aqui em cima sobre castração, para você entender melhor o porquê eu não gosto de castração de animais saudáveis. Então meu amigo, não dê carambola para o seu cachorro. É uma péssima ideia. E se você desconfiar que o seu cachorro comeu carambola, vá imediatamente ao médico veterinário para fazer o tratamento ali de suporte para que esse animal consiga sair da crise. Quanto mais rápido iniciar o tratamento, maior a chance do seu animal se recuperar, porque dependendo do tipo da lesão no rim, ela é irreversível. Ou seja, é muito grave. Seu animalzinho vai sofrer por o resto da vida, isso se ele não morrer. Então um tratamento imediato é importantíssimo para que esses animais tenham um bom prognóstico, tenham uma boa chance de recuperação. Nos casos em que há demora no atendimento, os animais geralmente morrem ou ficam com sequelas muito graves. Então é isso meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você está chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal, deixa seu curtido, um comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. É isso aí meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.